Os médicos do Hospital Infantil Albert Sabin tiveram uma manhã mais que especial. Eles comemoraram o aniversário da pequena Inácia, de seis anos, que há três, vem sendo acompanhada na unidade. Mesmo morando em Kixiramubim, que fica a mais de 200 quilômetros de Fortaleza, a família decidiu festejar mais um ano de vida da Inácia junto aos profissionais que se dedicaram no tratamento da criança, que em 2021 estava em estado grave, mas hoje consegue seguir uma rotina normal. Muitos anos de vida à pequena Inácia e parabéns também aos profissionais do Albert Sabin.